A Poucos Anjos A Poucos Anjos no Céu Não és nenhum falido Foste apenas o escolhido Que Deus tinha entendido a ser É assim e temos que encarar O muito que custe Ninguém a pode já mudar A Poucos Anjos no Céu Não és nenhum falido Foste apenas o escolhido Que Deus tinha entendido a ser É assim e temos que encarar O muito que custe Ninguém a pode já mudar História em que conto É a história de um amigo Porque Pedro morreu Mas inocente comigo Bebemos copos a mais Aquilo fez-lhe feito Perdeu-se na estrada Bateu, ficou dispense Somente ficou na lembrança Para recordar Fechado no quarto à noite Tento-me não lembrar Era do bairro Era da minha criação Tentava curtir Sem se meter em confusão Trago comigo No canto do meu coração Pedro era tão forte Para mim como o irmão Sinto somente na mente Que era um valente Parecia adulto Mas era um ator Há poucos anjos do céu Não és que o falido Foste apenas o escolhido Que Deus tinha entendido a ser É assim e temos que encarar Por muito que custe Ninguém a pode já mudar Há poucos anjos do céu Não és que o falido Foste apenas o escolhido Que Deus tinha entendido a ser É assim e temos que encarar Por muito que custe Ninguém a pode já mudar Quando ele sorria, a gente ria e curtia Quando ele falava, a gente ouvia, aceitava Vivia com a mãe, não tinha nenhum irmão Para ela foi um choque, uma grande desilusão Agora está sozinho e ninguém lhe dá a mão Merda de situação, tantos anos em vão Tenho na lembrança uma grande esperança Que a mãe se capacite, que jamais o alcança Ele estava no liceu e queria ser alguém Distraiu-se uma vez, agora já não é ninguém Acontece nas estradas, sempre cá em Portugal Andam loucos na roda e o dia tem de ser fatal Poucos anjos do céu, não és nenhum falido Foste apenas o escolhido que Deus tinha entendido Seria assim e temos que encarar Por muito que custe, ninguém a pode já mudar Poucos anjos do céu, não és nenhum falido Foste apenas o escolhido que Deus tinha entendido Seria assim e temos que encarar Por muito que custe, ninguém a pode já mudar Sentares no café, éramos sempre poeta Estava tudo tão bacano até que morreu e já não é O príncipe desapareceu, a mãe envelheceu Estava tudo tão bem, porquê que aconteceu? Era um bacano, um grande brincalhão Entravam nelas todas, não dizia que não Na vida da noite era um grande garanhão Bebia uns copos, entrava logo em ação Saia de casa, na cabeça muito gelo Era um puto bonito, fazia bem o seu papel Montes delas atrás dele a querê-lo comer Ficaram avaladas depois dele morrer Há poucos anjos do céu, não és nenhum falido Foste apenas o escolhido que Deus tinha entendido Seria assim e temos que encarar Por muito que custe, ninguém a pode já mudar Poucos anjos do céu, não és nenhum falido Foste apenas o escolhido que Deus tinha entendido Seria assim e temos que encarar Por muito que custe, ninguém a pode já mudar Poucos anjos do céu, não és nenhum falido Foste apenas o escolhido que Deus tinha entendido Seria assim e temos que encarar Poucos anjos do céu, não és nenhum falido Foste apenas o escolhido que Deus tinha entendido Seria assim e temos que encarar Por muito que custe, ninguém a pode já mudar Do ser é assim Ninguém a pode já mudar Do ser é assim Ninguém a pode já mudar Há poucos anjos no céu Há poucos anjos no céu Não vou ter doido Quem pode já mudar Quem pode já mudar Há poucos anjos no céu